Uma menina no Roblox tentou me humilhar e olha o que eu fiz. Você é muito feia, sou muito mais bonita que você. Nossa, como assim? Poxa feia. Flopada. Ah não, isso não vai ficar assim. Essa menina vai ter o que merece. Peraí. É, então tá. Vou colocar minha roupa mais bonita pra ela ver só. Agora eu vou entrar no jogo. Vou aqui ativar minha roupa. E olha a cara dela. Agora quem é a feia aqui? Lacrei na cara dela, gente. Vocês acham que eu lacrei sim ou não? Comentem aí.